Galera, no vídeo de hoje eu vou explicar de uma forma bem clara e direta tudo o que você precisa saber do personagem Joseph. Vem comigo que você vai entender. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo. E antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Muito bem, só pra explicar aqui rapidamente pra vocês, a ideia dessa série do canal é explicar de forma rápida e objetiva a habilidade dos personagens. Porém, se você quiser uma análise mais detalhada, com testes e algumas informações adicionais, confere a playlist Guia de Personagem que eu vou deixar nesse card aqui, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco aqui do personagem Joseph. Ele tem uma habilidade chamada Movimento Nut, e essa habilidade possui apenas um efeito que aumenta a sua velocidade de movimento e de corrida ao receber algum dano. O aumento de velocidade é de 10% no level 1, chegando em até 20% no level máximo. Embora a descrição dessa habilidade seja bem simples, tem alguns detalhes dela que são importantes destacar aqui, pra que não fique nenhuma dúvida, tá? Como por exemplo, o aumento da velocidade do Joseph, que é ativado somente quando você recebe um dano direto de algum adversário. O dano do gás não ativa habilidade e não faz o Joseph correr mais rápido no gás. Eu já fiz esse teste aqui no canal e esclareci com detalhes, tá? E se alguém quiser conferir e tentar entender melhor, eu vou deixar o link do vídeo nesse card aqui, tá bom? Outro detalhe que antes constava na descrição da habilidade, mas não tem mais, é o tempo que dura esse aumento de velocidade. Segundo a própria Garena, esse aumento de velocidade durava somente 1 segundo. Não sei por que eles tiraram essa informação da descrição, o Joseph não teve nenhum buff e nenhum nerf, então não houve nenhuma mudança no personagem. Mas só pra constar aqui que o tempo do efeito é esse aí, tá? Bom, e na prática, essa habilidade é útil? Hoje em dia eu diria que não, tá? Antigamente, quando o jogo não tinha tantos personagens e tantas habilidades como hoje em dia, o Joseph era um personagem que até ajudava sim. Esse aumento de velocidade dele era muito útil pra te ajudar a atravessar uma área aberta, já que o aumento de velocidade dele ao receber dano, muitas vezes fazia o adversário até perder a mira, e isso acabava dando mais tempo pra chegar em uma cobertura ou em uma área mais segura. Mas atualmente o jogo conta com outras habilidades que vão te ajudar mais, inclusive habilidades que também aumentam a sua velocidade e não somente ao receber dano. Bom, e só pra constar, esse é um personagem que não compensa você comprar ou pegar em eventos de personagens grátis, a não ser que ele seja o único que falta pra você. Aí, em um evento de personagem grátis, ok. E atualmente também tem a opção do vínculo que facilita pra você ter o personagem de graça sem gastar diamantes, tá? E até o momento esse personagem também não foi despertado, mas confere essa playlist que eu vou deixar nesse card aqui, porque se acontecer qualquer mudança nele, eu vou postar aí. Bom, mas é isso, essa foi uma explicação mais resumida do personagem Joseph, e vocês, o que acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários sua opinião, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre esse personagem, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também, ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não? Eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa interessante, clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!